O reservatório da hidrelétrica de Furnas, na região sul do estado, abrange 34 municípios mineiros e abastece 8 hidrelétricas e contribui com a hidrovia Tietê-Paraná. Ele é conhecido como o Mar de Minas, mas agora vive uma situação preocupante. Está com pior volume útil para o mês de agosto, desde a época do apagão, gente, isso há 20 anos. Vamos assistir. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, o volume útil atual da represa é de 18,31%. É o menor volume útil registrado dos últimos 20 anos para o mês de agosto. Esse volume só não é menor do que o que foi registrado em agosto de 2001, quando o Brasil passou por um racionamento de energia. Apesar do atual momento de crise hídrica, a represa de Furnas já registrou outros níveis piores nas últimas duas décadas, mas nenhum deles com um nível tão baixo durante o mês de agosto. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia, a situação ainda pode piorar, já que neste mesmo período do ano passado, o reservatório da hidrelétrica de Furnas estava com um volume útil de 49,27%. Ainda segundo as informações do Comitê, novas medidas deverão ser adotadas para manter o nível das hidrelétricas. O baixo nível da represa de Furnas não envolve só a preocupação com a geração de energia elétrica, mas também o uso da água do reservatório para a exploração do turismo e atividades como a pesca. Em dezembro de 2020, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a proposta de emenda à Constituição que instituiu o tombamento dos lagos de Furnas e de Peixoto, que abastece a hidrelétrica Mascarenhas de Moraes como patrimônios imateriais do Estado. Segundo a proposta, o objetivo é que as cotas mínimas do nível das águas sejam respeitadas, sendo 762 metros para Furnas e 663 metros para a represa Mascarenhas, o que não está acontecendo. Segundo dados do ONS, Furnas está hoje com 755 metros acima do nível do mar, 7 metros abaixo do que é considerável aceitável para a exploração do turismo e outras atividades.